Cavalo de Prizerowski Ele é uma espécie de quino selvagem Que é muito rara de se encontrar solto na natureza Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse cavalo hiper mega ameaçado Eu sou o Davi e vocês são muito bem-vindos ao seu canal Tatu Primitivo O cavalo de Prizerowski é uma espécie de quino selvagem Que habita desertos da Mongólia Antes se encontrava extinto na natureza Mas graças a um projeto internacional ele foi reintroduzido na natureza Tanto que em 2020 um cavalo desta espécie foi clonado com sucesso No zoo de San Diego nos Estados Unidos da América Se assemelha bastante ao cavalo doméstico Mas é menor e muito mais robusto Os adultos desta espécie medem cerca de 2 metros de comprimento E pesam em torno de 300 quilos Esses animais possuem pelagem castanha parda e com a crina ereta de cor preta Eles formam bandos formados por machos que lideram o grupo E as sêmeas e filhotes ficam no meio do grupo Lá em Portugal essa raça de cavalo não existe na forma pura Por esse motivo não há relatos de cruzamento com outras raças de cavalos E então galera Vocês gostaram de conhecer o último cavalo selvagem e se sente? Não se esqueça de deixar suas opiniões aqui nos comentários Se inscrever no canal E ativar o sininho Para que o canal continue crescendo Mas é isso Muito obrigado e até a próxima pessoal Tchau Tchau